Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com coisas diferentes Só que antes de começar a mostrar o que é, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo e se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem Vou deixar no primeiro link aqui da descrição e aqui em cima nos caras Agora galera, estou aqui com essas miniaturas de dinossauro, só que é uma miniatura de dinossauro diferente, galera São os dinossauros de brinquedo em 3D que ganham vida Aí você pergunta, nossa velhote, como é que eles vão ganhar vida? Vocês já vão ver, galera, vocês já vão ver se vocês estão curiosos, deixa logo seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, galera, é muito importante para o YouTube ver que vocês estão ativos no canal Tem que sempre deixar o like para chegar as notificações certinhas para vocês Então deixa o like e comenta aí nos comentários, dinossauro mini, dinossauro mini é a nossa chave dos comentários Deixa o like e comenta dinossauro mini Agora galera, nós vamos começar a abrir os nossos dinossauros e depois eu vou mostrar para vocês como é que os dinossauros vão ficar em 3D e vão ganhar vida, beleza? Então vamos lá, primeiro temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de miniatura Eu vou escolher primeiro essa daqui, galera Essa daqui, vamos abrir e vamos ver o que tem dentro desse pacote Olha isso, vamos ver primeiro aqui qual foi o dinossauro que veio Olha o que veio, veio um pterodáctilo Pterodáctilo, olha que legal Bem legal mesmo esse dinossauro Ele não é tão miniatura porque ele é grande, né? Aí aqui vem o que mais? Além disso, vem mais duas cartas, galera Mostrando aqui, ó É pterossauro, na verdade Pterossauro e na lagoa É o local Agora vocês perguntam Nossa velhote, como é que ele vai ganhar vida? No caso, galera, é assim Então, galera, o nosso pterossauro está aqui E ele veio com duas cartinhas Vem com a lagoa, que é o habitat dele E aqui mostrando as velocidades, o peso, a altura e o tamanho do nosso pterossauro Agora vocês perguntam, como é que o nosso pterossauro vai ganhar vida? Estou aqui, galera, com esse tablet e o aplicativo que vem junto com os nossos bonecos E agora eu vou colocar a carta do pterossauro, que é essa Aqui vocês vão ver o que vai acontecer Olha isso Olha, galera Quem está nascendo aí, olha isso Está vindo alguma coisa da... Olha, galera Nosso pterossauro acaba de ganhar vida E olha como é que ele está Olha aqui, ó Olhando para a gente, olha ele voando aí, ó Uhul Olha que legal Muito interessante, né? Muito legal Olha ele batendo as asas Agora a gente também pode... Deixa ele aqui E tem a carta da lagoa, que pode também o habitat do pterossauro Aqui, ó Lagoa e... Tantararã Olha a lagoa, galera Olha o nosso pterossauro na lagoa Olha isso Pega aqui, ó Olha isso Nosso pterossauro na lagoa Olha ele nadando E a lagoa aqui, ó Bem legal mesmo Olha isso Super legal, né? Mostra o habitat Ah, ele é que se divertiu na lagoa, ó Muito legal, né? Agora a gente vai para o próximo Para o próximo... Vamos para o próximo dinossauro, beleza? Já mostramos o nosso pterossauro na sua lagoa Agora nós vamos para o próximo Agora que eu trouxe aqui Vamos lá? Temos mais um pacote Qual será? Qual será o que vem? Vamos lá Tantararã Qual será? Temos aqui Olha Qual que é Esse que é o tiranossauro rex Olha aqui o tiranossauro rex Eu acho que é Vamos ver na cartinha Qual que é o dinossauro Será que é o... É o tiranossauro rex, galera? Aqui mostra a velocidade O peso, a altura, o tamanho E o habitat dele Ah não Presa Não é né habitat Aqui temos um... Ele é presa É a presa dele Então vamos lá Agora a gente vai dar vida Ao nosso tiranossauro rex Como será que vai ser O nosso tiranossauro rex aqui, galera? Deixa ele aqui do ladinho Ele vai criar vida A partir de agora Vamos lá ver o nosso tiranossauro rex Agora aqui Olha isso, galera Está saindo das rochas E olha o nosso tiranossauro rex Ai, olha ele, galera Olha aqui em cima da carta Está vendo? Olha ele Ai, vai morder meu dedo Vai morder meu dedo O tiranossauro não Não morde meu dedo não Eu vou dar uma volta aqui na carta Olha aí Olha ele aqui Cuidado Tira 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 Muito legal Esse tiranossauro Aqui, ó Uhul Agora Aqui, ó Vocês estão vendo ele E agora a gente vai ver a presa Do tiranossauro rex Agora, galera Está aqui o nosso tiranossauro E ele está com fome Aí como que você vai fazer? Eu estou aqui com a carta da comida dele Que é a presa A gente vai dar o alimento para ele Vai lá Olha aqui, ó A carne Come Olha, ele está comendo a carne Vai comer a carne agora Hum Olha, se alimentou o nosso dinossauro Ó Muito legal, hein? Gostou? Tira 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 Olha meu dedo Não morde meu dedo Olha meu dedo aqui, galera Beleza A gente já fez com o tiranossauro Agora Nós vamos para mais um dinossauro Já temos o pterossauro Agora o tiranossauro E agora nós vamos abrir mais um pacote do dinossauro Espero que não venha repetido, por favor, né? Que é mais legal assim Vamos ver qual que é Qual o dinossauro E, galera Olha o que veio De novo o pterossauro Mas acontece, né? A gente Eu não vou mostrar de novo As cartinhas Porque são as mesmas O lagoa E o pterossauro Infelizmente veio repetido Mas acontece, né? Tem sempre disso Quando a gente compra brinde e tal Mas agora Esse aqui eu acho que não vai vir repetido Esse aqui não vai vir repetido Eu aposto Vamos lá Galera Vê se pode Já temos três pterossauros? Como assim? Agora eu fiquei em dúvida Será que O que acontece Se a gente colocar Dois juntos Será que eles vão Eles vão voar Juntos? Vamos ver Vamos ver lá Vamos ver se eles vão virar amigos Vamos lá Nosso pterossauro aqui Ok Vai nascer da rocha Tá aí ele E esse aqui O que acontece? Será que ele não fica com dois? Acho que dois não dá Tipo dois Juntos Só mesmo nosso pterossauro Acho que não acontece nada Olha Agora ele mudou pra cá Você muda Você é mágico Você é mágico Agora você vai mudar pra cá? Não Cadê? Olha Eu peguei ele com a carta Eu peguei ele com a carta Vou colocar ele de novo nessa carta Volta Volta pra cá Volta pra sua carta De origem Ó Legal Beleza Agora vamos pra próximo Pro próximo agora Agora vamos pra mais um É Mais um dinossauro Vamos lá galera Deixa eu só ver aqui É Vamos lá Vamos abrir aqui Qual será? Espero que não seja repetido Já veio Vamos ver De novo galera O que que é isso? Tá vindo Tá vindo um milhão de pterossauros Veio Já Não Não é possível Esse daqui Não pode ser pterossauro também Não pode ser Galera O que 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 é isso? Olha aí Galera Agora só tem esse Esse aqui Não pode ser Por favor Esse aqui não pode ser o pterossauro Eu acho que não é Tá aparecendo mais Vamos ver Ah Esse aqui Pelo menos Esse aqui Não foi o pterossauro Galera E a gente Tirou Vários repetidos Mas não importa E temos aqui a carta Deixa eu ver Brachiosauro E tem árvore Árvore É aquele herbívoro Ele se alimenta de Plantas E vegetais Agora vamos ver Como é que fica O nosso Brachiosauro Aqui Vamos lá Ixi Aqui é a árvore Aqui é a árvore Calma Pterossauro Vai Olha Brachiosauro Quer dizer Olha ele aí galera Nosso Brachiosauro Dá pra ver aqui Olha Mostra ele de lado assim Desse lado aqui Olha como é que ele é Deixa eu pegar ele aqui Olha aí Dá pra vocês verem melhor Olha isso Como é que ele é Eu tô olhando pra vocês E agora Como ele é herbívoro Aqui ele vai se alimentar De planta Será Vamos ver Aqui tem uma árvore Olha ele tá indo pra planta Vai se alimentar de planta Olha Ih tá comendo planta Hum Gostou da Da árvore Olha o nosso Brachiosauro Agora ele vai voltar Pra carta dele E aí galera Vamos ver O que acontece Se a gente colocar Tipo um Pterossauro aqui Será que ele vai também? Não dá pra colocar dois? Olha Olha o outro galera Nasceu outro aqui Tem dois Olha Tem agora dois Dinossauros Agora E se a gente colocar Um T-Rex Aqui também Vamos lá Mais pra cá Mais pra cá T-Rex Vai T-Rex Cadê? O T-Rex não nasce? T-Rex Tá na sua hora T-Rex não quer ir Calma Vem T-Rex Olha como é que tá T-Rex vai nascer galera T-Rex Olha galera Nossos três dinossauros aí Que vieram vários repetidos Mas Estão todos aqui Olha aqui Nas cartinhas Opa Cadê? O outro tá aqui Tá indo pra ali O que que você quer? Será que ele E a gente colocar A carne A presa Ele come? Você não gosta de carne né? Olha ele tá subindo Nessa carta Olha isso Será que eu pego ele na mão? Vem Peguei ele na mão Peguei Olha Eu peguei vários dinossauros na mão Olha que legal E ele vai comer a carne O T-Rex O T-Rex tá comendo a carne Tô comendo uma briga aqui Pegou a carne E o outro também quer carne Então galera Esses foram os nossos Três tipos de dinossauro Porque vieram vários desses aqui Que são Que é o Pterossauro galera Mas Eu gostei de todos galera De todos Aqui ó Super legal Uou Vem cá Vem Olha isso aqui Vem Peguei Então galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo Tchau